Oi pessoal, tudo bom gente? Com vocês? Maravillitão, tô chegando aqui de volta, chegando mais uma vez, já chegando assim como sempre, né? Que não pode faltar aquele abração fortíssimo aí para você que sempre acompanha aí os meus vídeos no canal, sempre tá aí dando aquela força, aquele apoio, tá bom? Fique à vontade, esse é o canal Caminho Certo, chegando mais uma vez aí, né? Interagindo com vocês aí. Aliás, agradecer aqui pelo carinho, né? Pelo apoio, tá? Você de toda parte aí do Brasil e até fora do Brasil aí, sempre dando aquela força aí ao canal, tá? Você já se inscreveu, valeu mesmo, tá? Não se inscreva ainda, aproveita aí e se inscreva no canal, fazendo assim você ajuda aí ao crescimento do canal, tá? E colaborando aí com a sua inscrição, você pode também participar lá nos comentários, tá? Deixar sua opinião sobre esse projeto aqui, que é a casa do Marcelo, tá? O Marcelo, o terreno dele é 5 metros de frente, tá? Por 25 de fundo, tá bom? E você pode também contratar o meu trabalho, fazer igual o Marcelo fez, tá? Na descrição dos vídeos tem meu e-mail de contato, o pessoal fica cobrando aí como falar comigo, tá lá na descrição do vídeo, meu e-mail de contato. O pessoal até comenta, ah, deixa seu WhatsApp, isso eu não faço, tá? Mas no e-mail de contato, depois da gente conversar, eu passo o WhatsApp, uma questão de segurança, tá? Após a gente contratar, após o trabalho ser contratado, com certeza, pode ficar tranquilo que eu passo meu WhatsApp, você vai estar falando comigo, direto no WhatsApp, beleza? Mas aqui, o modelinho do Marcelo, olha só que jóia isso aqui, gente, você que tem um terreno de 5, 5 por 25, tá? Até mesmo 5 por 20, quer fazer uma casinha bacana, com dois dormitórios, esse modelinho aqui tá show, gente, tá muito bacana, muito fofinha mesmo, E eu quero compartilhar com você aí, se o Marcelo me permitir, já permitindo aqui, já tá aqui, já tô falando e procurando aqui até palavra pra falar desse modelinho de casa, porque ela ficou muito fofa mesmo, tá? Então vamos lá, vamos aqui por etapa aqui, tá? Você já viu aqui, já tô aqui com o 3D aberto, tá? Pra você entender, aqui é a frente, é um espaço super grande, que o Marcelo deixa menos atrás e mais na frente, e ele tem aqui a sala de jantar e tevera aqui, a bancadinha, que é a cozinha, ó, e aqui espaço pro serviço aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Depois a gente vai entender mais um pouquinho aí, tá? Espaço pro serviço ali. Passando aqui, você tem o banheiro aqui, ó, com a ventilação para o espaço e serviço ali, é um banheiro único, tá? Um banheiro de aproximadamente, eu creio que 1,80 por 1,80, ou 2 por 2, tá? Banheiro super grande, o quarto maior de casal aqui, ok? E aqui um quarto menor, tá? Esse quarto menor foi citado a ideia de ter uma passagem para o espaço nos fundos, tá? Por dentro dele ali, com a porta de vidro, duas folhas, ou a porta comum mesmo, de madeira, tá? Mas eu botei ali pra ver como é que fica, até mesmo, ô Marcelo, para claridade, né? Ajudar na claridade do quarto, por ser um quarto menor e não ter janela, tá? E eu coloquei a porta duas folhas, só pra gente ter uma noção. Mas olha só que top! E aí eu tenho aqui dentro, ali a cozinha, a bancadinha ali, ó. Olha lá que show! Gente, ficou muito fofo, tá? Há um modelo que você, pra você que tem terreno pequeno e quer fazer uma casa bacaninha, bem feitinha. Sem falar aqui do visual da casa, ó. Aqui em cima, por exemplo, ó, um telhado embutido, olha que top! Ali é o detalhe pra caixa de água e também, ô Marcelo, pode ser feito aqui uma ventilação, tá? Que não foi feita aqui, tá? Que aí vai ficar pra vocês, se você faz ou não, tá? Quando você for construir, para a área de serviço lá, tá? Que é o ideal, tem que ter, tá? Fica bacaninha. Até mesmo botar ali uma telha transparente, pra bater claridade lá embaixo. E aqui o modelinho de fachada, gente, olha aí, ó. Então, o T-70 é um pé aqui mais alto, que é um pé direito mais alto, um pouquinho aqui, nessa parte onde é a sala ali. O muro bonito, que é um portão único, tá? Com o portão social embutido no portão de garagem, ok? Pra dar espaço, porque a gente tá falando aqui de um terreno de 5 metros, tá? Vamos lá, entrada lá na casa rapidinho. Aqui, uma outra visão e a gente, vamos entrar aqui pra gente ver como ficou a casa Marcelo. Olha que bacana isso aqui, ó. Então, foi colocado aqui nesse canto um janelão bonito, que tá se usando muito aqui, ó. Pra dar um visual top. Ali eu coloquei uma churrasqueirinha ali, né? Caso você queira fazer um churrasco aqui no lado de fora. Aqui tem o jardim, ó. Todo cimentado. E aqui, espaço pra veículo, né? Claro, né? Nessa posição aqui, ó. Tá podendo ser colocado um telhado também aí, pra ficar bacana. Então, entrando aqui, ó. Você até pediu o modelo sem mobílias, eu acabei colocando algumas mobílias que não tá, né? Fica muito vazio. Então, aqui a sala, ó. Olha só que visual bacana. Então, vamos ver aqui da frente, ó. Olha que top. Parece que você tá dentro de uma mansão, né? De tão fofinho que ficou a casa. Então, você tem a sala de TV com aquele janelão ali, a porta de entrada ali, a mesinha de jantar aqui, ó. Eu não sei se é aqui mesmo que você vai colocar, mas eu coloquei. E aqui eu cortei a parede e fiz a bancada, ó. Fica até melhor a bancada. Porque do outro lado a gente tem a cozinha aqui, ó. A cozinha é bem maior, tá? Do que aquela que você me apresentou. Que é aquele desenho que eu fiz, é tudo bem pequeno. Então, como o seu terreno é maior, já dá pra fazer uma casa mais espaçosa, tá? É maior para os fundos, tá? O seu terreno. Então, aqui é espaço pra serviço, ó. Onde você tem a ventilação do banheiro. Aí eu tenho os dormitórios. Vamos supor, aqui, ó. O corredorzinho lateral de 90 a 1 metro, você segue pros 2 quartos. Aqui, ó. Vamos conhecer isso aqui primeiro, que ele tem, ó. Ele tem a porta de vidro, ó. É um quarto de 2 metros e 20, aproximadamente, tá? Ou 2 metros. Com a porta aqui, ó. Pra você chegar aqui no quintalzinho no fundo. É um quintal de uns 3 metros aqui no fundo, tá? Pra você aproveitar aí o terreno, ok? Então, a passagem por dentro desse quarto, tá? Porque se eu coloco janela, fica difícil. Você ter a ventilação no fundo aí. Vai ter que pular janela, tá? Aqui você segue pro banheiro, ó. Um banheirão super da hora, tá? No terreno, gente, de 5 por 25. Aqui o quarto de casal. Um quarto super grande, com vista para o fundo ali também, ó lá. Olha que chovão. Você sai aqui. Dá mais uma circulada aqui no terreno, nos fundos, ó. As platibandas por cima, tá? Protegendo ali. No caso, essa casa de laje, com telhado embutido. E a gente vai finalizando o vídeo aqui, ó. Tá? Qualquer coisa, Marcelo, você me fala. Aqui totalmente aberto, ó. Você vê que tirando a parede aqui. Eu não sei se o outro desenho tinha essa parede. Eu creio que não. Pra ficar bem ventilado, tá? E a gente finaliza o vídeo aí com mais um 3D bacana aí. Pra você que tá em casa e que acompanha o meu canal. Se inspirar aí na hora de construir. Tá? Fica à vontade. Deixa aí a sua nota nos comentários lá. Isso aí também dá aquela força aí para o vídeo. Beleza? Beleza? Eu vou ficando por aqui. Volto já já no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do modelinho. Tá? Um abraço. E até lá. Tchau.